Então, como é que eu faço para saber se aqui vai ter meio centímetro ou um centímetro? Toda máquina, vou pedir um zoom aqui para mostrar, não toda, né? Mas a maioria das máquinas vem com um regulador de agulha. Então, você pode jogar a sua agulha toda para a esquerda, ou pode jogar a sua agulha toda para a direita, ou pode deixar a sua agulha no meio, tá? Ou você pode regular a posição. Se você jogar a sua agulha toda para a esquerda, e você alinhar aqui, ó, a borda do tecido com o pezinho da máquina, você vai ter sempre um centímetro, tá? Então, não é por acaso que você faz uma costura reta. A máquina é cheia de referências. Tem esses tracinhos na chapa da máquina, ó, tem uns tracinhos desenhados aqui, que servem para você ganhar essas... É, aprender a ter referência das medidas. Tem o próprio pezinho da máquina, que você coloca a borda do tecido aqui, junto com ele. Deixa a sua agulha toda para a esquerda, né? Lá no regulador. Que aí você vai conseguir, do início ao fim, um centímetro. E aí A gente vai conseguir, do início ao fim, um centímetro.